Dentro de jogo, a Handle Tríplice realmente desde o início do campeonato tá devendo, né? Em relação ao que a gente já viu eles apresentarem esse ano, enfim, parece que é um time que não se reinventou, né? E aí a Cru também é um time que tá crescendo um pouquinho nessas últimas partidas, mas também tá bem abaixo do que se esperava. O problema, cara, é que a Cru tá chegando nessa decisão de vaga de Champions pelo split 1, cara, não por esse split, né? A Cru venceu só a Clownar duas vezes, é muito pouco, né, pra um time que tá disputando vaga pro Champions. Então, assim, é mais do que isso, né? Mais do que eventualmente vencer a equipe da Handle Tríplice e garantir essa vaga, ainda vai ter que mudar muita coisa. Ainda tem que consertar muita coisa. A produção passou aqui só confirmando a informação. Como que é, produção? O Hit foi eliminado no Masters de Berlim pra Cru? Isso, isso. E depois, qual que foi a outra informação, produção, que vocês me passaram aqui, que eu não entendi? Ele foi eliminado no LCQ também pra Cru, ou não? Ah, tá. Perdeu também pra Cru. Ah, então. Então, história, então, né? Tem uma história do Hit. Tem um histórico aí. Tá aí, cara. Interessante. E vamos pra esse primeiro mapa, Spakão. Icebox, a gente já viu hoje na partida de Leviathan. E G2. Sim. E agora mais uma Icebox. É, ontem a Cru não conseguiu jogar nesse mapa, né? 3x2 eles tomaram da Leviathan. É, não teve nem jogo. Então, agora é hora, cara. É hora da Cru conseguir tentar aí espantar esse assino de, pô, só no segundo speed vencemos apenas a Cloud9. Mas do outro lado, o meu amigo XR tem uma 100 Thieves que, não sei, cara. Eu sinto que o Cryo, nos jogos assim, ele vira um leão absurdo, cara. Então, ficar de olho aí na equipe da 100 Thieves, principalmente no Cryo. Tá aí. Tá na tela. Round Pistol Icebox. É a escolha da 100 Thieves. Começa nesse lado de ataque, já vai se aproximando aí no corredor da B. Mas ainda com o time bem espalhado. Pode ser ainda um round mais lento, né? Vamos ver qual vai ser a ideia, porque a Cru já tá somando muito aqui pra B. Não, o Cass, a gente tá naquela posição que você consegue tentar trocar com a Killjoy Lurker, né? E a Cru já força completamente pra B. Eles vão tentar redominar. Aí vão fazer aquela batidinha com a Pop. É isso, hein? Cadê? Lá vem, saída atrás ali do amarelo. A equipe da 100 Thieves acaba caindo o Bang, né? E sai na desvantagem. Sai no prejuízo nesse duelo inicial. E vamos ver agora o Kesnit lá de trás. Ele viu, né? A aproximação do EU, que já gasta o seu spot. E a 100 Thieves começa a acelerar aqui pra cima dele. Kesnit teve a chance, acertou o disparo, mas não finalizou. E agora? Tenta quebrar o Inguinho, não consegue também. Tentou correr, tentou se esconder. O EU foi caçar. E agora o Inguinho vai subir. Opa, não plantou. No último segundo, eliminaram ele. Olha aí, Motita, Shai. O Púcio responde. Mas a vantagem é da Cru. Apenas o EU, que tá ali com 45 de vida. 20 segundos no relógio, não tá fácil pra ele. Vamos ver o que ele consegue aprontar. O Melser também muito miado. Os dois jogadores passaram, ele viu. Acertou o disparo, vem o flash de choque. Garante aqui o pra cima do Melser. E agora? O Hit com 9 de vida. O EU com 45, 6 segundos. E o EU vence o clutch. 100 deeps sai na frente, 1x0. Mas aí também, XR, o EU tinha dois dados de choque ainda pra fazer. Ele fez o primeiro no camarote, não pegou ninguém. E aí no gap, no timing da cortina da Viper, aparece o jogador da Cru. Ele faz o choque. Quem ainda toma, isso que é assim, ó. Nem foi o Melser que apareceu, cara. Tinha sido o Hit que tinha desfotado. E no final das contas, o EU garante um clutch. E o EU que tava fazendo um bom campeonato, fez um excelente primeiro split. Mas não começou tão bem aqui, digamos assim, esse campeonato. Principalmente nos últimos jogos. E agora 3k pra garantir o pistol pra Render Thieves e dar um pouco mais de tranquilidade pra equipe norte-americana. Tá aí, cara. Excelente início pra Render Thieves. Um round que parecia... Que iam perder. E agora duas Wanda, os duas Bulldogs, o armado já muito bom. Já pensando até no round bônus. Mais um stack, né? A Cru mais uma vez postada. Tem... Ó, o Hit não comprou pop, né? Se ele comprasse uma popzinha aí, talvez quebrar essa parede da Viper com a pop às vezes é forte. E a entrada acontece. Tá bem, Dizzy pra abrir os caminhos. Tá cego ali o motito, eliminado pelo Cryo. E o Hit já muito miado. Que tapa do Cryo. Olha aí! Absurdo o que faz o Cryo. Derruba três! E um round que era pra ser tranquilo. Vai realmente ficando muito tranquilo, né? Exatamente. Cryo já começou fazendo a sua graça. Pegou alguns abates. Agora tudo na mão do Melser que... É... Ficar vivo ou... Ficar vivo não. Ficar tentando tirar um pouco de arma. Tentar se jogar na Spike. Aí, ó. Pegou E.U. Pode recuperar uma arma e esperar. É Spike explodir e vai pra mais, hein? Quer mais o Melser. E quem tá chegando é o Cryo. Melser. Prense na curta distância. Consegue finalizar. O Cryo foi buscar esse 4K. Nossa Senhora! Agora essa foi mais difícil. E aí? Será que ele vai tirar mais arma ainda? Teve a chance de levar o Bang. Mas já foi excelente. Foi muito bom pro Melser, cara. Era um x5. Ele acabou arrancando três armas. Então, assim, foi muito bom mesmo pra equipe da Cru. Agora a Render Thieves vai ter que jogar um armado, talvez... Se bem que a Render Thieves é aquele time que gosta de fazer a compra de pistola, né, cara? Tinha, acho que, dois jogadores bem armados. Talvez eles recuperaram alguma das armas ou as duas. E aí? Você consegue fazer um armado um pouco melhor, mas bonito, né? Bonita essa terceira aqui do Melser aí. Foi aquela umbradinha de Frenz. Um burst de Frenz. Não é tão fácil assim de você encaixar. Tá aí. XR bônus da equipe da Cru. Que não é bônus, né? Porque a economia da Render Thieves agora... Eles fizeram um armado bem forte. Então... Atenção aí pra Cru. Vamos ver. Armados... Na verdade, não é zero bônus isso aqui, né, cara? O armado tá excelente. Nossa, e olha como é que já começa o Kessit buscando esse HS pra cima do Cryo. Começa bem aí a equipe da Cru. Vem drone, o Kessit ainda tá por ali. Vai ser espotado. E aí, às vezes, é melhor ficar atrás do amarelo mesmo, né? Espotado. Ele quase foi eliminado no varado. Ele tentou dar o repique com a pop do Hit. Então, funcionou. Ele conseguiu clinar. E agora, a infiltração. Que é algo que, pô... Nossa. Será que o Motita não tá ligado nisso? Ele escutou... Nossa, será que você vai pegar ele? Agora vem o drone. Opa, aí sim, né? Tava suspeitando o Motita. E pega a informação agora com o drone. O Bustio é forçado a recuar também. E já deixa uma torreta no caminho. O Kessit aparece. Bela bala do Bustio. A troca veio. O Hit já desce levando também o aço. Agora um 4 contra 2. O Bang tá miado e tá no chão. E o Conultimate tá sozinho. A Spike tá lá com os jogadores da Cru. Esse round já tem dono. É o bônus da Cru. Exato. O cara já tem dono e um roundaço, tá? Porque o armamento, nós comentamos, da Render TV, era um armado completo. Eles forçaram, mesmo depois de ter perdido o T. Três jogadores no round passado. E um ponto forte da Cru por conta da XR, como nós falamos. Economia. Quatro jogadores vivos. Então, vai conseguir fazer um drop tranquilo pro Kessit, que foi abatido. Dá aquela tranquilidade. Principalmente pra Render TV. Foi uma aposta muito alta, né? Um risco muito alto. Eles forçaram no round, teoricamente, que eles podiam ter jogado um pouquinho mais quebrado. Pra aí, sim, tirar um pouco de arma da Cru. Elimina dois, três jogadores. Aí você joga o seu próximo armado melhor. Eles quiseram comprar tudo. E não deu certo. O Bustio ainda conseguiu infiltrar, mas o Motita suspeitou. E essa suspeita, cara, vem muito quando os jogadores da equipe da Render TV somem da B, né? E aí o pessoal pode, como era a ideia do Motita já jogar pra trás, usar o drone pra aclinar esse Lurker, foi muito bem feito. O Bustio ainda, acho que ficou surpreendido. Pô, ele marotou. Ele escutou o cara pulando. Ele falou, marotou, rapaz. Era tá tranquilo. Aí veio um dronezinho. Não teve o que fazer. Dois a um. E mais uma compra XR da Render TV aqui. Vão comprar, vão forçar mais uma vez. Excelente. A gente tem o teammate do EU. Então, oportunidade aí pra Render TV. É, vem apenas o Bang ali com uma Stinger, né? De resto, todo mundo muito bem armado. E vamos ver... Se a Cru vai querer avançar mais ainda nesse corredor, porque a Render TV está esperando do outro lado, né? São quatro jogadores marcando esse avanço. E apenas o Bustio, de novo, tentando fazer um Lurker pelo Spike 7 da A. É, por enquanto, lá do outro lado da A, como você falou, o Hit e o Motita estão fazendo essa contenção, mas o domínio acontece pelo corredor. Melster e Cassidy chegando agora um pouco mais próximos do amarelo pra tentar fazer alguma coisa, né? Porque o Hit, que dá essa condição de quebra com a Pop, tá lá na A, né? Só que não tá sendo efetivo, porque não tá tendo nenhum tipo de contato. E resta apenas o Melster nessa posição com o Cassidy dando um pouco de cover. Vamos ver o spot aqui do EU ali pra pegar o jogador no amarelo. Cryo esperando ali também a Smoke. Muita calma, hein? 43 segundos. Parece que vai rodar a equipe da Render TV. Eu acho que eles vão fazer o... Fake? É, talvez ele spot a A e jogue talvez atrasado. Não sei, cara, mas é estranho, né? Opa. Restam 30 segundos. Vamos ver. Não pegou informação, por enquanto, ainda. A equipe da Cru. E agora sim o Cryo vai se aproximando. O Melster tá ali pelo amarelo. Já são quatro jogadores da Cru. Preocupados com esse Spike Site da B. Gazzett. Pega o primeiro. Melster é eliminado. É um 4 contra 4 agora. Já clicou na Spike. O Bust já levou também o Shai. E aí o Test já aparece do bom mesmo tempo, hein? Onde o segundo do Bust, vem pelas costas. Vamos ver, Motita. Chegou ainda por trás, mas sobra sozinho. Flecha de choque vai dar bastante dano. E deixa o Cryo ali no vermelho. Mas o EU tá com ele. Bala na cara e ponto da Render Thieves. 3x1. E cara, eu achei que o round já tava decidido, XR. Quando a Cru faz a rotação pra B e eles dão lá em 4, eu falei, pô, acabou. Não tem o que fazer porque a equipe da Render Thieves vai ficar um pouco vendida. Mas não. Mesmo depois da kill do Kessett, o Cryo conseguiu pegar aqui o Melster no amarelo. E aí você teve aquela inversão, né? Do EU fazendo o spot, chamando a atenção. E o Bust depois chegando bem atrasado pelo meio do mapa. E pra mim ele foi o jogador que trouxe o round de volta, né? Porque tava se desenhando um round bom pra equipe da Cru. E o Bust, o Lurker ali, bem atrasado, conseguiu fazer uma boa infiltração. Vamos ver se vem round rápido agora. Motita tentou subir. E o Cryo já tava esperando por ele. E a vantagem agora inicial é da Render Thieves. Começa bem o round. Tem duas, três ultimates fortes aí também, né? Pra pontuar e garantir esse quarto ponto. E perdendo o Motita, dependendo da situação, a Render Thieves nem precisa usar muitos ultis, XR. Talvez o do Aston não seja o suficiente pra eles tentarem fazer alguma coisa. Aí vai dar Cru de trocar tira. É isso, ó. Vamos ver. Só que a vantagem continua pra Render Thieves e aumenta agora. 4 contra 2, já gastou a ult, vai ficar preso o Shai ali no céu. E agora apenas o Melser contra 3, a Spike sendo plantada. E aqui realmente muito complicado. O Bust vai ter ult no próximo round. Vamos ver o Melser, também vai ter ult. Depende, né? Se ele salvar, aí vai ficar. Mas o Aston tá querendo caçar ele um pouco na base. O Aston pode recuperar uma arma, né? Ele tá de Bulldog. Então faria até mais sentido ele tentar pegar um armamento melhor pra poder jogar. E a Render Thieves XR vai pontuável, garantiu o quarto ponto. E a equipe da Cru, que tentou, né, fazer um... Se a gente pode dizer isso, um primeiro tempo ali, um avanço, buscar um pouco de informação. O Motita perdeu um pouco o timing, o ângulo, né, cara? O Cryo já tava muito bem avançado pra fazer o abate nele. Então, e é um ângulo que, assistindo as Icebox, né, aqui no América, as cara, a defesa gosta muito de ficar no headshot ali. De subir, ficar em cima, tentar trocar um tiro, beitar. Principalmente os times que tem KO, tem Gecko pra fazer, chamar atenção. Só que tava atento o Cryo. E aí a economia da equipe da Cru, eu acho que fica um pouquinho bem prejudicada pra poder jogar esse próximo round. Com certeza, cara. Quero ver como é que vai ficar essa grana. Olha aí, a gente vai vendo como o Cryo já tava bem avançado na movimentação ali do Motita. Mais um round tranquilo aí pra equipe da Hunter Thieves, que gastou acho que só um Ultimate, né? Então, isso que eu ia falar, cara. O pior é que eles gastaram só um, né? Então, assim, tem ainda do EU, tá próximo do Boost. Então, uma primeira metade sendo muito impactante da equipe da Hunter Thieves, onde a Cru tem um pouco de dificuldade pra jogar também nessa defesa. Aí. E lá vem agora o Kjesed com o Ultimate num round quebrado. O Meltzer ainda tem aquela vandal que ele guardou. São as melhores opções aí da equipe da Cru pra esse round. Mas tudo indica que a Hunter Thieves vai confirmar o quinto ponto. E o Boost já pegou ali a informação da posição do Motita. Gasta o spot pro jogador da Cru. Vamos ver aqui o Motita jogando sozinho nesse lado do mapa, apenas de xerife. Cryo também com Ultimate. Já acerta com o Nae pra cima dele. O Asuna foi eliminado pelo Kjesed. Por enquanto, as Jets aparecendo bem. Na Tormenta de Aço, o Hit de xerife. Olha aí a Cru. É vantagem pro time latino. Por enquanto, um 4 contra 3. É, o Boost, se colocar Spike no chão, ele tem torreta. Se colocar Spike no chão, tem jogo, tem o confinamento pra poder jogar. Então, fica essa... Esse ponto... Hum, o Hit errou a granada. É, não foi perfeita. Mas aparece o Meltzer, aparece o Kjesed de novo. Sobra apenas o Buxo. Com o confinamento, mas sozinho contra 3. Leva o Kjesed por cima. Ele já viu o Hit muito próximo também. Tá com 19 de vida. Chai! Vem nas costas. Acerta o HS e confirma. Econômico pra Cru. Que ponto importante pra eles, hein? Demais, cara. Até porque, como nós falamos, o início deles não tava sendo muito bom. E xerife, a rotação da Cru pra B, pra A, na verdade, foi perfeita. Perfeita. Eu até entendi a tática da Hunter Thieves, cara. Eles tacaram a Dizzy e o Wingman. O Aspen não recuperou. Então, o que eles quiseram fazer? Eles deixaram os dois mini Wingman, Dizzy, ali, pra meio que a Cru falar, ó, tá aqui. Talvez os caras podem recuperar. Automaticamente, cara. Ele joga e eles correm. Eles correm pra A, meio que tentando vender uma situação de, pô, talvez eles possam recuperar ou não. Só que é nesse momento que a informação é coletada e a equipe da Cru consegue rotacionar da melhor maneira possível. Kjesed pega um bom abate. Então, um round pra fazer, cara. Não só a Cru, mas a torcida, né? Porque tem muitos torcedores aqui da Cru pra acreditar. Quatro teammates agora na mão da equipe latino-americana. É isso, cara. Bom momento agora pra Cru. Tentar empatar esse jogo, né? Se aproximar e empatar, quem sabe. Porque se vencer esse aqui, acho que vai quebrar a economia. E aí teria a chance de garantir esse empate. O Hit também pegou uma kill importante ali no Cryo, que tá voltado, né? Sim. Vamos ver agora, cara. Será que o Bust vai querer gastar essa ult? Cara, eu acho muito arriscado ele dar esse primeiro passo em puxar esse teammate. Porque talvez o máximo que ele vai conseguir é o teammate do Hit. Ou até o teammate do Motita pra quebrar. Mas ainda assim, é arriscado. Porque o Shai tem ult, o Hit tem ult. Então, não tem devolução de ult nessa situação, né? Porque são teammates muito bons da equipe da Cru. É mais pra retake, óbvio. Tem que esperar se o jogador é abatido, alguma coisa assim. Se tem que jogar um pouco mais agressivo. Mas me parece que, de fato, cara, a Hunter Thieves vai manter o Bust ali pra fazer um fake. É isso? Vamos ver. É, só que é um fake sem muito barulho, né? Porque o time da Hunter Thieves já tá entrando do outro lado. Já gastou spot. E a Cru vai responder com a ult do Meltzer. Pra tentar fechar ali o espaço. Bang mesmo assim se aproxima. E vão votar acionar, ó. 30 segundos. Talvez essa já fosse a ideia desde o início? Cara, talvez, né? Deixar o Bustio pra marcar o avanço amarelo, né? Ele colocou o alarme bom nas costas ali na esquerda. Só que o Kessit é o Operator, cara. E aí, vai ser difícil, né? Vamos ver se... Ó, infiltrou rápido. Agora o Bustio. Marotou. Não tá trocando tiro. Olha o... Nossa, que isso! Que reflexo do Kessit! Mas é rapidamente eliminado pelo Cryo. O Shai aparece. Só viu ali a tampinha do cabelo. E conseguiu levar a Asuna. Olha ele. Os Zabatos pra ele. Agora a vantagem é da Hunter Thieves. A Spike já foi plantada. A Asuna vai trazendo o round de volta. Vem o Drone. Vai tagar. E aí? Vai sobreviver. Não tem como, né? Motita já apareceu dando na cara. O Meltzer respondendo pra cima do Bang. E agora é num X1. E o Marotou dentro do bomb. Será que o Meltzer... Vai mais de dano! Que isso, Meltzer! No susto! No reflexo! Meltzer vence o clutch. O ponto é da Crew de novo. Olha o ponto que a equipe da Crew conseguiu tirar, cara. A Hunter Thieves entregou um roundaço, XRM. Meu amigo! Os dois jogadores... O Bang não precisava dar o repique, cara. Não precisava. Não precisava. O EU tava no spot site. Era só ele esperar. Ir pra cozinha. Fazer o cruzadinho ali. Com o jogador passando. E aí ele quis trocar um tiro. E o Meltzer... Agora, ó. Esse segundo aqui que ele tenta trocar não precisa, cara. É só valorizar. É só ganhar no tempo. E o Meltzer arrasta a mira. Acerta o EU no spike site. E a Crew vai voltando, cara. São rounds assim. E a gente fala isso há um bom tempo. Porque equipes brasileiras, latino-americanas mudam o jogo, cara. O patamar do jogo. Fica mais confiante. Avança um pouco mais. Então... Uma patetada na minha visão da Hunter Thieves. E um mérito absurdo da equipe da Crew de conseguir vencer esse round. Tá aí, cara. Sensacional, realmente. Não foi só a kill do Meltzer no final. Mas a kill do Kershich também. Foi um disparo também de muito reflexo, né? É um time que conta muito com a mira dos jogadores. E tá aí aparecendo. Os dois aí brilhando. Pra equipe da Crew garantir esse terceiro ponto. Se aproximar. Acho que deve ter quebrado um pouco a economia aí da Hunter Thieves. É, tá de xerife o boost, né? Então, provavelmente... Quebrou. E XR é um momento muito bom da equipe da Crew virar esse jogo. Começar a passar à frente da Hunter Thieves. Nós já vimos, cara. A Hunter Thieves é uma equipe que, nesse split, não ameaça, cara. Não tem... Ah, ganharam e tal, mas não tem ameaçado as equipes. Dá pra sonhar. Vamos ver aí, ó. Tem tweet aí. Hashtag VCT Américas. Tixinha 2 mandou salve, Spark ZRM. Se só eu sei a senha do meu cartão, como a maquininha sabe que tá certo? Olha só, hein? Não só ele sabe. Que belo... É, o banco sabe. O banco sabe também, né, meu parceiro? Ó, Tixinha. Eu esperava uma pergunta mais difícil, XRM. Tá certo, cara. Muito fácil a pergunta. É um salve para o Tixinha. Eu fiquei pensativo, cara. Eu confesso. Mas os facão aqui radiante, né? Sabe tudo. Tá aí. Valeu, Tixa! E você pode mandar também a sua interação. Mande a sua pergunta completamente sem sentido aqui pra gente também. O que é isso, cara? É ou não é? É isso, ó. 4x3 para a Randy Orteevs, XRM. Ó, é um round quebrado, parceiro, mas tem ultimates interessantes. Então, se a Crew der a oportunidade, pode rolar alguma coisa. Mas os jogadores estão bem na contenção, né? Ninguém jogando muito pra frente, nem dentro do Spike Site mesmo. Então, mas um pouquinho mais pra trás, né? Imaginando que o Boost poderia colocar esse confinamento em jogo. E o domínio acontece, cara. Amarelo dominado. E olha o Cassidy, olha o avanço que o Cassidy fez. O Boost, tem o Motita dando o cover pra ele. Agora essa informação. Boost tirou a mira, hein? Não foi explotado pelo dardo do Sova. É a informação coletada pela Crew. É, já sabem que tem pelo menos o Cryo ali, né? Mesmo assim, a Randy Orteevs vai ganhando espaço. Aproveita a parede da Viper pra fazer a passagem. Cryo, acerta a Pedrado. Meltzer no desespero, mas aparece em Hit e Shy. Que já leva dois e a vantagem é grande. Agora, Spike plantada, mas apenas o boost de xerife. Ainda com esse confinamento vai ter torreta. Vamos ver se ele vai querer botar pra se entregar ou não. Pode tentar. Primeiro pegar o baquinho. O Shy já leva o terceiro. E tá aí então pra empatar o jogo a Crew 4x4. Cara, e a leitura de jogo da Crew nesse round foi perfeita. Eles não tinham por que jogar dentro do Spike Sight. Ela tinha que jogar pra trás mesmo. E aí depois de um tempo que a Randy Orteevs não joga na B, quando o Hit faz a daga e pega informação, é quando o Meltzer passa pra dentro do Spike Sight. Eles fazem meio que uma mira cruzada em quem tá no Spike Sight. Nossa, mas aí o Cryo, ele viu. É isso que eu ia perguntar, cara. O cara deviu, ele atirou na sorte. Tem que mostrar esse replay de novo com o zoom. Exato. E aí a gente vê o Hit, o Shy também, trocando um pouco mais de tiro. Jogando, chegando pra somar. Então o Shy que tá fazendo um grande campeonato de modo geral, né, cara? Tá jogando muito bem. Tudo igual, XR. A Crew empata nesse lado defensivo contra a Randy Orteevs. Ainda o boost de xerife com esse ultimate há quantos tempos já, cara? Nos dois rounds, três rounds? É. Que ele já tem esse confinamento, mas não conseguiu usar ainda. Pois é, mas agora são quatro ultimates pra Randy Orteevs, né? Provavelmente vem um round forte aí. E pode começar com esse confinamento, quem sabe? Vamos ver. E o... Gastando drone. Afasta ali o Meltzer. Ali de perto da caixa branca. Enquanto a Randy Orteevs não pegar a informação do Kesint avançado ali, a Crew pode forçar B quase todos os rounds, cara. Quase todos os rounds. Se eles não colocarem, fizer um domínio mais forte pra espantar o jogador avançado, vai ser muito difícil. A Crew sempre vai estar mais forte que o Spike Site. Opa, e olha aí o Meltzer. Acertou o disparo na cara do Asuna, sai na vantagem a equipe da Crew. E agora tem fura do caçador, o Hit. Lá de trás. Também leva o dele. A vantagem ainda é da Crew. Um três contra dois. O EU garantiu uma kill na ultimate. Mas a Spike tá no chão. Quarenta e três segundos. E o Kesint tá chegando nas costas. Olha o perigo. Não sei se o EU vai estar de olho, o Kesint. O que é isso? O que é isso? E de assim não? Calma. Aí pinou. Justamente ele. São trinta segundos. Vem fragmento, consegue cortar ali o Plant. O EU mesmo assim leva o Motito. E agora? É o Hit, o brasileiro, no clutch contra dois. Jogadores da Handle Tiff estão miados. EU com quinze de vidro, o Buxo com cinquenta e dois. E o Hit tem a chance de garantir um pontaço. Que? E aí passou, não foi explotado. Agora sim, não entendi como que não foi explotado na primeira. E aí abriu os dois na marcação. O ponto é da Handle Tiff. 5x4. Patrocinado pelo Kesint, né? Essa é a realidade, cara. O ponto completamente patrocinado pelo Kesint. Cara, ele tava de Operator, XR. É mesmo? Ele tava de Operator. Ô, louco. Eu acho que dava pra ele ter jogado com a Operator em mãos. Principalmente depois ficou um 3x2, ele tava nas costas, né? Ou crava a volta, ou vai abrindo o pixel devagarinho, cara. Ele puxou a Xerife, pinou. Essa é a real, a Xerife tem dessas. E aí, a equipe da Handle Tiff tira um round. E assim como eu falei, parceiro. Se teve aquele econômico da crew que mudou o patamar um pouco da defesa, esse round pra Handle Tiff pode mudar um pouco a confiança dos caras. Pois é, cara. E ó, a gente viu aí uma menininha e um... Acho que a mãe dela, vestida de Killjoy, né? Na torcida. Acho que já é o terceiro dia seguido que elas duas estão aí. E no primeiro jogo, a menina que tá torcendo bastante pro Buxo, tá com uma plaquinha do Buxo, tava gritando aspas ali. Tem como, né? O jogo inteiro. Então tá aí, muito bacana aí ver os fãs de Valorant jovens, né? Desde cedo já sendo influenciados e, enfim. E amando, né? Esse jogo. Exato. E ó, Kedit sozinho de novo agora. Então, tem que ficar atento. Que se você tomar esse tag do drone, vai ser difícil. E é o momento da Handle Tiff tentar acelerar um pouquinho mais nesse ataque. Vamos ver, Kedit. Opa, fica cego. Escapou, sobreviveu. Foi explotado também. E o domínio é efetuado aí por parte da Handle Tiffes, que já bota a Spike no chão. Mas o Hit garantiu um abate. Vamos ver agora. Kedit apareceu com um de vida. Ele sobrevive, mas leva mais um. E agora tem o Poço Pessoento, a ultimate do Bang. Mas tem também confinamento ali do Shai. E agora? Como é que vai ser, Kedit? Kedit foi pra cima, tá com um de vida e ele tá buscando o jogo. Cinco contra dois. Já clicaram na Spike. Os jogadores da Handle Tiffes muito pra trás. O Kedit eliminado, mas pega informação e o Motita vai direto. E o ponto vai ficar... Opa, não. Por enquanto ainda não. Ninguém tava marcando. Mas já fez metade. Meltzer leva o Asuna e agora sim. Hit finaliza. Ponto da Crew. Que empata o jogo de novo 5x5. E, cara, com o acelero da Handle Tiffes, deu pra ver que o Boost tentou pegar um gap atrás do Spike Site. E qual que foi o problema? Ele caiu na própria Molotov no Mosh Pit do Asuna. E aí o Hit faz um fragmento, só que nem precisa, porque ele já tinha sido botado. Ele já tinha visto que o Boost estava ali, né? Ele acabou tancando o dano do Brother e depois o Hit fez o abate. O Kedit, mesmo com pouco HP, conseguiu fazer um belo abate pra colocar a Crew de novo, cara, no jogo, empatando o placar mais uma vez. Promessa de um jogo pegado, viu, XRM? A equipe da Crew nessa defesa tá segurando muito bem e é uma quebra, né, da Handle Tiffes. Então, se tudo ocorrer como a gente imagina, a Crew já vira a primeira metade muito bem, cara. Com certeza, velho. Estão se recuperando aí no jogo. Agora é um econômico da Handle Tiffes. E o Kesnit vem com a sua ultimate. E só isso, né? Não comprou mais nada. Mas é o único jogador que tá sem armamento. O Hit tá jogando bem. Aparece pelo meio, já derrubou o Boost. E agora o Shai. Vamos ver esse timing pra ele, ó. Pode pegar o jogador de lado. Não abriu o suficiente. O Bang, acho que não viu também. Eu acho que ele suspeitou, hein, XR. Quando vê essa popzinha aí, talvez tenha suspeitado um pouco, mas não conseguiu marotar, né? De qualquer maneira, o Shai já tá numa função que consegue olhar o tubo e também a passagem embaixo. Nossa, e agora o Cryo puxou a ult também. Sempre que uma Jett puxa a ult, a outra tá puxando no mesmo round. Olha aí, no duelo das Jett lutadas, o Kesnit leva a melhor. O Shai aparece, o Modita também. Kesnit de Classic. É ponto da Crew pra passar na frente. 6x5. Tá aí, cara. 6x5 e a Crew parou de perder um pouco de medo e de trocar esse tiro, né? Agora os jogadores estão colocando um pouco mais a mira. Fazendo aquele topping que a gente fala de quem tá no Céu da A pra quem tá atrás do Spike Sight. Pra de fato, cara, você garantir pelo menos um ângulo de mira cruzada e a Hunter Thieves é no round quebrado, né? Não teve muito o que fazer. E, cara, o Gustio morreu muito rápido, né? Não deu pra ver exatamente o que aconteceu, mas como ele é o jogador que tá fazendo esse padrão meio-ato, na grande maioria das vezes, a gente imagina que ele tomou essa kill no meio do mapa, enquanto agora uma pausa tática da Hunter Thieves pra garantir. É isso, cara. Pausa tática da Hunter Thieves pra tentar é... Não, é Tech Pause. Ah, então ficamos aí na esperança. Então eu falei, pô, o último round, a primeira metade, você vai pedir uma pausa, né? Mas esperamos agora pra ver o que... Será que foi no PC do Kesley? Parece, né? Parece, pelo visto ali. Tá ali de perna cruzada. Inclusive, detalhe ali, um tênis horroroso que o Kesley está usando. Mas gosto é gosto, né, Spakão? É isso, cara. Cada um tem o seu XRM. E não deve ser barato, tá? Também não. Ó, e o Bustio, cara, o Tonelo, né, o Melão, chegou a falar bastante, né, sobre o Bustio, o que ele estava brincando, né, que ele estava levantando, farpando. Aí a pergunta, né, XR, se não classificar pro Champions, e aí? E aí? Como que fica o Bustio nessa situação? Que ficou brincando, que eles eram os melhores, que eles iam dominar os times e tal? Pois é, cara. Bom, acho que, enfim, você falou, né, tá virando o bobo da corte, né? Falou que já virou, inclusive. E sabe o que é o pior, assim? É que a Randall Thieves não mudou nada do jeito de jogar, nada. É exatamente o mesmo time que falou isso agora, pô. É, o Leaf falou isso pra você. Então, assim, o que a gente tem enxergado aqui da Randall Thieves é mais do mesmo, cara. Mais do mesmo, na grande maioria das vezes. E os times que têm uma leitura um pouco melhor conseguem absorver isso. Óbvio, cara, que mesmo você tendo um antitático, mesmo você tendo uma leitura boa, do outro lado tem o Bang, tem o Cryo, que tá jogando bem. O Bang, principalmente, tem feito um campeonato bom. Então, não é tão fácil, assim, você counterar. Mas me espanta um pouco, cara. Um time que, você chegou a falar sobre isso, né? Que foi, talvez, o primeiro time do Americas a implementar o Meta Gecko nos mapas. E, nesse split, ainda se permaneceu completamente preso ao estilo de jogo. Não tentou adaptar algumas coisas. Acho que, no caso, a gente viu a Raven, né? Eles jogando e tal. Mas é um mapa novo. Então, eu queria ver mais inovações. Não, talvez, trazendo composições completamente diferentes, cara. Mas, um jeitinho de jogar diferente. Mesmo com as composições que eles já estão trazendo, sabe? Alguma adaptação, né? É, cara, alguma adaptação. Algum jeito um pouco melhor de jogar contra algumas equipes. Pra gente poder falar. Não, a Hunter Thieves, ainda assim, apesar de jogar com a mesma composição, e que tá tudo certo, trouxe alguma coisa diferente pro jogo, né? Pra mudar, pra confundir os adversários. Mas não é só a gente que tá tendo essa leitura, né? O próprio Leaf falou. Então, acho que deixa ainda mais claro essa sensação de que é um time que veio pra esse segundo split, talvez com muito da confiança do primeiro, mas a adaptação ficou um pouquinho pelo caminho. Aí, a gente tá vendo jogadores na resenha, aí nesse pause técnico. E tem mais tweet na tela. O João Marques mandou salve o Spatz DRM, porque os Flintstones comemoravam o Natal, se viviam em 1 milhão e 40 mil, é isso? Ah, cara, é, não sei, cara. Antes de Cristo? É um número aí bem difícil. Cara, eu nem sabia que era essa a data aí, né, da série. Mas como é que eles filmaram, então, a série? Então, irmão, são perguntas aí que... São mais indagações que precisam ser feitas, né, cara? Tem que responder essas perguntas primeiro, né, XRM? Exatamente. Pra saber por que que estava assim. Então... Tá certo. Boa pergunta, viu, cara? Não sei também, mas fica aí. Quem souber e quiser mandar a resposta, manda aí na hashtag VCT Américas. E essa... E mais outras perguntas sem sentido. Ih, que aconteceu, hein? Você só vê aqui na transmissão do VCT Américas. É isso. Vambora, XRM. Último round dessa primeira metade. Chance, né, da Hunter Thieves empatar, deixar tudo igual 6x6. Ou a chance também da Crew virar um 7x5. Seria de suma importância desse primeiro mapa, até porque é o mapa de escolha da própria Hunter Thieves, cara. Aí, vamos ver o Kessit tentando o marote. Vem flash, ele choque pra cima dele. E o Cryo já estava marcando. E agora, Melser, leva um, mas é trocado. A vantagem é da Hunter Thieves. Último round dessa primeira metade. O Melser tinha ult, Zé. Nossa Senhora! E olha a arrastada do Cryo. O Melser morreu com o ultimate. Olha o vacilo da Crew, que vai entregar esse empate. Calma que o Shai tá vivo, hein? Pois é. O Shai tá vivo, cara. Ele tá gostando de trocar um tiro. 10 kills já pro Shai, por enquanto, nesse mapa. O enxame é bom ali pra trás do amarelo, mas foi destruído rapidamente. E agora vem o Plante. O Motita tá próximo. Faz a flecha de choque. Vai tentar quebrar. Vamos ver se ele consegue. Não consegue matar o Winguinho ali a tempo. Quanto quanto aberto? Dá pra desarmar, cara. Dá pra desarmar. Vai o Shai. Já viu o segundo também. Olha ele. Quase consegue. Ah, Sunalemos 2. E a 100 Thieves empata o jogo 6x6. Aí, cara. 6x6 num round que eu, particularmente, não entendi porque o Melser quis trocar tanto tiro sendo que ele tinha esse ultimate pra jogar nesse último round. E a casa cai muito rápido. É um domínio. O Cassidy é explotado por algum motivo. Alguém explotou o Cassidy na esquerda. E a equipe da 100 Thieves, então, Melão e Tonelo conseguem, pelo menos, virar no empate em 6x6, né? É, mas acho que a primeira metade acaba ficando um pouco melhor pra cru, né? Eu acho que sim. Até pela maneira que eles jogaram também. Acredito que, por mais que tivesse tido um começo meio truncado, meio problemático, entenderam a maneira de se portar no mapa contra o que tava fazendo a 100 Thieves. E aí, o ponto de a 100 Thieves não ter utilizado esse tempo todo pra evoluir o seu estilo de jogar. De novo, não é ruim você se manter numa proposta. Mas é que quando você se mantém nela, você tem tantas oportunidades de estar à frente, de ver várias coisas no treino e melhorar, coisa que, aparentemente, a 100 Thieves não conseguiu fazer. E quando eu falo que entenderam a maneira de jogar, o time da Crew setou uma maneira muito corretinha de jogar a defesa, que é o quê? Duas pontas avançadas no primeiro tempo de round, a que fizer barulho, recua, a outra permanece avançada, no segundo tempo roda todo mundo do A pra evitar um rush direto pro meio, pelo menos pra cozinha, muitas vezes pro B, pra somar e jogar se precisar um retake A com a parede da Viper, né? Mesmo contra a Gecko que vai avançar, ainda assim dá pra você fazer isso e esse plano de jogo funcionou muito bem. E galera, mandem aí, ó, hashtag VST Américas, mandem, tá? Pra gente não ter que ficar usando tipo essas piadas ruins do Tichinha. Que isso. Péssimo, né? Péssimo. E temos aqui, ó, da Debs, eu sinto falta de times rivais no Valorant, nunca mais tivemos uma Loud Optic da vida, chegamos perto com Loud Energy, resquiz da Optic, mas não é mais o mesmo. Saudades 2022. Primeiro, amiga, Saudades 2022 também, campeões mundiais. Tempos mais fortes. Mas eu acho que, sabe, eu até, eu acho que a gente tá tendo uma mudança de times bons no topo o tempo todo, né? Sim. Então, por exemplo, 2022 foi o Orienteiro, Loud e Optic, ali brigando e tal. Então a gente tá faltando os times mais consistentes no topo, né? Dois ou mais times ali, toda hora brigando. Eu acho que isso também é reflexo de um cenário especial do Américas, que é mais destacado do que as outras regiões. Você pega o EMEA, você pega o Pacífico, são regiões que são menos destacadas, no sentido que tem mais times que são ali o topo e vão ficar nesse topo por muito tempo. E mesmo que às vezes mosquem um pouquinho, voltam, vão pra um Champions, a LADRX, etc. Agora, no Américas, não. Se não fosse o sistema de pontos, a Sentinels, que foi campeã de duas coisas no começo, incluindo o Masters, não estaria no Champions. Então, assim, é uma mudança muito brusca e isso é muito impactante. E aqui, né, de Américas, se a Hunter Thieves perder, nós 100% teremos um novo campeão de Américas. É. Porque foi lá o de Sentinels e Hunter Thieves até agora. Então, é isso. Falta os times ficarem lá em cima, mas quem tá lá em cima é o XZ, o Spaka, bora pra segunda metade. A cru tá com cara de que vai quebrar o mapa do adversário, hein? Será, Melonzinho? Vamos esperar isso, cara, porque, assim, é uma cru que, pelo menos, né, nessa Icebox, tá mostrando que tá afim de trocar um tiro, diferente como foi ontem. Acho que era a grande preocupação dos torcedores, era o que, que tipo de cru, né, viria pro jogo de hoje, cara. Se é uma cru que começa bem o primeiro mapa ou a Conta Leviathan. E pelo que a gente tá vendo por enquanto, XR é um time que conseguiu vencer um round econômico, fez uma boa primeira metade, né? Até porque trabalhou na defesa, garantiu seis pontos e agora a própria cru que pode imprimir um pouco mais de ritmo, né? Com certeza, vamos ver se começa agora nesse round pistol, por enquanto avançando em direção a B, mas tem dois jogadores marcando aqui também pra A. E a cru espalhada pelo mapa e tentando punir algum tipo de erro. E agora parece que vem pressão ali pra cima do Bang. Tem também o Boost marcando junto, aqui do outro lado o Asura já foi visto pelo Melzer e olha o Shai, perdeu a chance. Nossa, acertou! Que isso, cara! E o Kessit leva uma kill pra cima do Bang, olha só a cruz! De novo ele! Pedrada! Pra cima do Boost dessa vez, a vantagem aumenta cinco contra três e o Asura com 42 de vida. É, agora azedou muito pra render kills, cara, que é isso, um round bem encaminhado pra equipe da Cru, não tem, assim, perder esse round, vai ter que fazer muito esforço, porque ainda tem dois choques do Motita, tem uma pop do Hit, a daga dele vai voltar, o Spot vai voltar, muita coisa, o Kessit tem dash ainda, não pode ir a mais. E o Kessit não quer nem saber, nem precisava pegar essa kill dessa forma, ele abriu o mira, confiou e leva o terceiro, 14 kills pro Kessit. Agora aparece o Will também derrubando o Hit, o Shai finaliza, o Asura que ele já tinha dado bastante dano, e o Shai de novo pra finalizar o round. Ponto da Cru que vence o Pistol e vira o jogo. Tá aí, o Kessit quebrou, os dois jogadores AB que estavam tentando fazer o padrão, um Pistol que a Handle Thieves tentou fazer condicionando, né, pô, se passar amarelo, eu uso o Nani Chame, faço veneno pra trocar um tiro, só que não teve o que fazer, porque quando o Asuka é explotado, ele automaticamente volta, né, ele volta na A e aí é o timing que o quê? Que ninguém pega a info, tá todo mundo fechado, o Kessit, ele já tinha passado pro Marote, quem aparece da amarela, que era o Bang, não tinha essa informação, porque o Bustio não pegou essa info do Kessit que passou pra esquerda, cara, então bom Pistol da Crew, obviamente o Kessit ganhou na mira ali de xerife, três abatos pra ele, fazendo um bom início, só que já tá com cinco de HP XR, deve ter tomado uma pedrada, né, do EU ou do Bustio, provavelmente do EU, que tirou 145 dele. Meu Bustio tentando surpreender aqui, um pouco mais avançado de xerife, bastante dano, dois jogadores sem vida, cara. Opa, teve a chance de levar ali o Shai que tava miado, mas veio o spot, tirou um pouco da tensão ali do Bustio, acaba sendo eliminado, e a Crew vem avançando, garantindo aqui o domínio, e vem Plante também, pelo jeito, Meltzer tá preocupado, o EU tá muito próximo ali no bomb, o Hit dando a volta, é o Hit que encaixa esse HS, e já tá marcando a cozinha, aparecem dois jogadores, segura o dedo, mas leva apenas um. Mesmo assim, a spike tá plantada, o problema é a vida aí, do Kessit e do Shai. Será que a Hangul Thieves não tem? Tem assim, tem um recurso no Asuna, que é o Ingman, tem a Mosh Pit também, se ele fizer um ângulo perfeito de xerife, seria interessante, mas até que ponto, né? Até que ponto o Asuna vai acreditar, vai confiar nesse round pra gastar uma habilidade, que eventualmente ele pode guardar pro próximo, né? Pois é, tá sem informação aqui, a equipe, eu acho que eles nem, nem tem noção de que o Bustio deu tanto dano ali no começo também, então eles não fazem ideia de nada que tá acontecendo e agora a motita de Guardian pega dois e o ponto é da Crew, 8x6. Tá aí, cara, 8x6, um round tranquilo da equipe da Crew, mesmo com dois jogadores com pouco HP, a Hangul Thieves tava apostando muito mais pro aque site da A, cara, então quando o Bustio é abatido, toda a rotação acontece, mas a Crew já domina o aque site, tanto que esse acho que é o grande momento, né? Onde a Hangul Thieves chega pra somar, pra tentar impedir o plant ou tentar bagunçar a cabeça e o round da equipe da Crew que não se, cara, não sofre com isso, mantém os jogadores vivos e vai ter a chance agora de jogar um round, ó, Cryo Cells está de Operator XR, mas não tem nada, hein? Tem escudo, então assim, uma economia forte pra Hangul Thieves colocar esse Operator pra jogo e tem que se pagar. E agora? Dois jogadores da Hangul Thieves mais avançados do Cryo, cravado de Operator, o Hit passou ali pela direita, o Cryo, não sei se entendeu que agora vai abaixar essa parede, o Shai já pegou um abate pra cima do EU, mas o Asuna faz a troca. Isso lá do outro lado, né? Por enquanto, aqui na B ainda essa tensão aqui nesse avanço e o Cryo, cravado, consegue punir o Hit. O Bang ficou pulando ali só chamando a tensão, né? E aí, beitou demais pro Cryo garantir essa kill. Vamos ver ele de novo, tá preso no amarelo, Bang! Na cobertura, na contenção, encaixa dois HSs, o Cryo finaliza mais um de Operator. Ponto da 100 Thieves, 8x7. Cara, eu ia falar round perfeito, mas ele não foi porque o EU tomou abate na A pro Shai, mas o Asuna treidou. E aí, XR elogiar, a dupla ali, Bang e Cryo, o que os caras fizeram, né? O Cryo ainda foi explotado, pegou a kill no Hit, e aí, qual que é a grande play, né? Quando o Cryo erra o tiro no Kessner, é o momento que os dois jogadores da equipe da Crew tentam atropelar ele e agora, XR, o Bang abre mira e consegue pegar dois abates e o Cryo finaliza. Então, assim... Um beitou pro outro. um beitou pro outro e passou muito próximo o round até de dar a mão da Crew se a gente parar pra pensar, porque se o Cryo é abatido e o Bang também, o round é acabado nessa trocação e mais uma vez, hein? Não quebraram a adaga do Hit que tá caindo em cima do Amarelo. Cryo suprimido dessa vela. Aí vacilou, ficou muito tempo parado e o Kessner já comeu por baixo. O Búcio, chegou, mais a troca, 4 contra 4, ele quer mais, jogadores espotados, o Meltzer tá marcando, o Motita vem por cima. Aí a 100 Thieves foi na loucura, né? Guardou de choque. E aí fica um 4 contra 2, o Motita tá com 16 de vida e a Crew vai dar uma calmada no round pelo jeito. E a 100 Thieves aqui é uma aposta absurda. O que eles vão fazer? Eles vão quebrar o meio do mapa? Eles vão apostar um pouco mais pra... Mas o fato é que essa aqui, o que o Kessner pega em cima do Cryo, é bizarra, tá? Ninguém olhando, né, o avanço rápido e eles tão apostando um pouco mais pra AXR, o Asuna tem ult. Mas será que dá? Será que dá pra sonhar com esse round aqui pro The Red Thieves? Ah, difícil demais, cara. Ó, essa killzinha pode ajudar. Meu amigo! Sovado ali, o Motita foi plantar o jogador que tava miado. E aí pode ter sido um vacilo, o Asuna vai acreditar, gasta ultimate, o Eiu, já vai buscar informação também com o seu drone. 28 segundos, o Eiu tá querendo impedir que esse plant aconteça. E o Asuna aparece junto com ele e leva dois! Que round da The Red Thieves era um 2x4! E que vacilo da Cru, hein? Cara, inacreditável, inacreditável o quanto a equipe da The Red Thieves conseguiu tirar desse round, Zé, era um 2x4. Tudo bem, o Asuna tinha ult, mas é esse dar choque que acaba abatendo o Motita. depois não tinha sido a Thresh não pegou ninguém e aí a The Red Thieves joga com o mando manual, cara. Eu vou rasgar todo mundo junto do mesmo lado. O Eiu e o Asuna abriram pra esquerda enquanto a equipe da Cru ficou parada e não conseguiu treidar da melhor maneira possível. Que ponto, hein, cara? Que ponto pra mim era round já pra definir um pouco esse mapa. A Cru garantiu o nono ponto, a The Red Thieves ficando com 7, teria uma quebra econômica. Então, pode ter sido aí um round muito importante pro andar do mapa, cara, pra gente falar depois. Pô, e aquele roundzinho com a X2 que é a equipe da Cru acabou perdendo. Bizarro, XR. Bizarro, mas óbvio teve muito mérito da Red Thieves também. É, sim, cara. É difícil de falar, né, os erros depois de acontecer, mas se não fosse o Motita plantando o round tava ganhando. Concordo. Eu acho que se não fosse o Motita ia vir um choque ali, talvez o Asuna nem ia acreditar em lutar. O Spike ia ser plantado, ele não ia gastar ultimate. Enfim, né? Tá aí. As escolhas da Cru que acabaram custando caro. E agora tá tudo igual de novo, 8x8 no placar e quebra a economia. A Red Thieves tem tudo pra passar a frente. Doideira, né, cara? O quanto um round ele te distancia do fim do jogo, né? Esse era um round muito importante pra Cru, cara. Absurdo. E olha aí, o Cast tentou avançar na ultimate, o Asuna já conseguiu derrubar ele. São três jogadores da Red Thieves de olho nesse lado do mapa e já com bastante informação. Pelo jeito, a Cru vai insistir. Vem a banquizinha, Asuna recua. Não, na verdade, o Asuna tá por ali ainda, né? O Cryo que recuou. Lembro dele também, o Asuna pega três. E aí o Mel ser eliminado pelo Boost. O ponto tranquilo da Red Thieves sem perder ninguém. XR, não existe jogador que tenha mais mira-bamba no cenário que o Asuna. É um absurdo, cara. O jeito que ele atira de Phantom, ele treme a mira toda e no final da HS mata três jogadores. Absurdo o que o Asuna fez, principalmente aquilo do camarote. Ele pinou tudo no cara, aí ele deu uma leve arrastada e deu headshot, né? Então, agora, ó, ó, tum. Tá vendo? Que é isso, cara. Jogou bem agora o Asuna. Atira de um jeito diferente? Atira, mas é efetivo, cara. Isso que importa. Tá aí. Nove a oito, a Red Thieves, então, passa à frente. Ele tem essa mania, não sei se vai mostrar agora, mas ele tem essa mania de ficar balançando a mão, assim, depois que ele... Olha lá, ele tá fazendo agora ali, ó. Sim. Ele fica meio que chacoalhando a mão depois dos rounds. Pra deixar, talvez, ali, tirar a tensão, talvez, cara? Pra tirar a tensão, às vezes com a tensão de circulação do sangue também. Enfim, não tem como saber. Mas cada jogador com as suas manias aí, né? E agora o Cassidy tá mais ali deitadão, relaxado, ao estilo aspas. E a gente vai vendo aí toda a conversa. É, o Atom conversando, porque, assim, era um round... E deve ser muito difícil pro treinador, cara, porque, assim, eu acho que ao mesmo tempo que o Atom queria falar, rapaziada, aquele round não pode perder, ele tem que pensar pra frente, cara. Tem que pensar no que dá pra fazer ainda aqui pra frente e ir pra equipe da Kuro. E, ó, temos mais Twitch. É ele, hein? QCK mandou. Se você espera o inesperado, ele se torna esperado, Spakão? Cara, sim, né? Aí sim, cara. Porque aquela história, se você tá esperando o 100 por tudo, você nunca vai ser inesperado. Mas aí, cara, é uma pergunta igual a quem veio antes, o ovo ou a galinha. Ah, irmão. Porque se você espera o inesperado, ele se torna o inesperado. ou é ainda o inesperado? Então, tá vendo? Rapaziada, tá bugando o XRM. Galera, vocês estão bugando o meu narrador aqui. Eu tô gostando. Que papo do XRM. Parem, por favor. Valeu QCK, inclusive, um abraço aí, né? Um, um, uma pergunta aí de uma lenda. E daí, agora a gente vai acompanhar um 9x8 no placar da equipe da Rudret Thieves. Passou a frente, cara. E você pode mandar ainda a sua pergunta ainda mais inusitada ou te mandar mandando na hashtag VCTaméricas. Pode mandar até em vídeo, né? Pessoal, não tem essa? Manda vídeo horizontal? Não, aí melhor que você pergunta, né? O que é isso, o que é isso, o que é isso, o que é isso, É horizontal. não vai ser, ó, você tá causando com a produção brasileira. Os cara tão bravos, o XRM. Olha o boost. Olha aí o boost, o cravado. O que é isso? A galera curte esse pacão. E o que é? A gente ficou com 10 de vida, hein? E é um round bom, tá? Pra equipe da Crew, por conta do Ultimate do Hit e também o Ultimate do Motita. Então se conseguirem fazer essa primeira entrada no tempo do Ultimate do Hit, usar o do Motita, né? Pro After seria insano e atrapalera muito, claro, o plano da Hunter Thieves. Vem entrada a Cryo, pegou o Hit na Ultimate, vamos ver se alguém traz ele de volta, clicaram, mas estão preocupados ainda com a pressão da Hunter Thieves e o Asuna já encostou ali no gerador, o EU chegou junto com ele, tem mais jogador exposto, o EU, e Cryo garantindo a última kill. Ponto da Hunter Thieves que vai se aproximando da vitória e vai quebrar a Crew de novo. Não, de novo, cara. A Crew vai jogar quebrado, o Kedit tinha o Ultimate no round passado. XR, eu tô achando que a Crew tá se atrapalhando muito nessas decisões de meio pra final de round. Não é a primeira vez, a gente viu o round 2x4 que eles perderam e agora de novo. Pô, beleza, o Hit pegou ali a informação, ele passou junto com o Kedit. Cara, se azedou a situação, o Motita tem que gastar o ult dele. Não tem jeito, ele tinha que o tapo e os jogadores ganharam um pouco de espaço pra quê? Pra trazer o Hit de volta. Então, beleza, usar o primeiro tempo do Hit, se não der certo, tem que ter um plano B. E o iniciador, eu acho que da Crew faltou um pouquinho pra poder lutar ou ter se posicionado melhor pra fazer um ult, já que eu tinha comentado que ele podia jogar em retake, né? Já que era um 5x4, não conseguiu e pra mim o jogo já tava ficando bem decidido. Verdade, cara. do jeito que tá indo a coisa aqui nesses últimos rounds, tudo indica que a 100 Thieves vai fechar o seu mapa. E o Cryo ainda de Outlaw, né? Teria dinheiro pra comprar até uma Operator, né? Mas tá aí ainda de Outlaw. É, ele tá fazendo economia, né, cara? Aqui é... Mas precisa? O Asuna tá com 7500. Mas o Aspas também faz isso, cara. O Bang tá com 7400. Eles fazem isso, não tem problema. Que é aquela história, às vezes num round num 12 e 11, cara, ele vai ter o Operator dele, sacou? Verdade. Aí, né? Guardando dinheiro pra esses rounds decisivos. O Bang abre o mira, leva o hit, mas é trocado pela Sheriff do Belter. Cryo! Para dele, XR! Daí, a Operator não faz isso, né? Dois esparos na sequência e agora na Ultimate! É só pra ficar bonito! 4K! Cryo é o nome dele! 11 a 8! E a 100 Thieves a 2 pontos de vencer seu mapa! E a torcida já foi a loucura aqui em Los Angeles com a jogada do Cryo. A galera grita bastante mesmo depois de o Bang ser abatido. Aí justificou, né? Por que? Da Outlaw, né, cara? O quanto essa arma é impactante nessa situação onde o time adversário você sabe que tá descudo leve. Então, o Cryo mostrando o quanto ele é habilidoso, cara, quando joga de jet com essa arma. Então, agora a última pausa tática da equipe da Crew vai acontecer. E ó, duas pausas táticas em 4 rounds, XR. Na primeira metade o Atom não pediu pause e agora ele pede 2 num período de 3 a 4 rounds e dá pra ver que ele tá de maneira efusiva ali, rapaziada. Sabe o que é o pior, cara? Tá um 11 a 8, mas se a gente recuperar alguns, os dois rounds que a equipe da Crew perdeu na vantagem, o 2x4 pra mim é o mais problemático de todos. É o maior, assim, o 4x2, né, que no fato a equipe da Crew perde. E esse último, agora o 5x4, cara, me parece que a equipe da Crew não tá suspeitando. E aquilo que a gente fala, cara, sem suspeitar muito, eles estavam muito conscientes que o ult do hit espantar todo mundo da Hunter Thieves, eles vêm entrar de boa, acabaram sendo punidos. Então, acho que é um pouco disso também, rapaziada. Fiquem mais atentos, né, suspeitem mais de entrada, não entra achando que o jogador guivou, que a rotação aconteceu. Talvez, assim, a gente pode ter estudado o time da Hunter Thieves, mas eles podem mudar alguma coisa ou outra de rotação. Então, assim, é difícil, cara. E agora eles vão ter o tudo ou nada. A Hunter Thieves tá com uma vantagem muito boa, principalmente a parte econômica dos caras tá insana. Então, o Cryo vai ter esse Operator dele pelo menos por mais dois rounds. É isso, cara. Cryo de Operator agora e três ultimentos pra equipe da Crew tentar voltar a pontuar. Bangzinha já do hit atrás do amarelo. O Casting tenta aproveitar. Ele viu o Bang. Vamos ver. É o Boost quem pega a primeira kill. E são dois jogadores da linha dele marcando. Cada um pegando o seu. Boost e Bang. Que bem jogado, hein, cara. Exatamente, cara. Dois dobrando ali, né? Um no amarelo, um no Spike Site. Muito bem jogado pela Hunter Thieves esse finalzinho de mapa aqui. Tá aí, cara. E vencer esse round a Crew vai ter que vir forçadaça, né, no último. Está difícil. Bang de novo. Eiu já apareceu também. É o Melcer sozinho no mundo. Capitão da Crew contra quatro. 50 segundos no relógio. Esse clutch está muito possível, né? Está bem difícil. É um milagre para o Melcer tentar fazer alguma coisa. Ele vai guardar. Tem que guardar, cara. Não tem clutch aqui para ele. Mas não vai, né? Olha o Cryo esperando do outro lado. Está aí, ó. Não vai guardar. Cryo esperando. Garante a kill e confirma 12 a 8 no placar. Está aí. Map point para a equipe da Hunter Thieves no seu mapa de escolha depois de aproveitar, cara. Dois rounds que a equipe da Crew acabou jogando muito mal nessa segunda metade e voltaram e não deixaram mais a equipe da Crew pontuar. Então, assim, tem esse mérito. Jogadinho agora esse cruzado, né? Não é bem um cruzado. É um dobrado do boost com o Bang. Um spike site, um encostado amarelo meio que trocando ângulo, tendo recurso para não deixar a equipe da Crew atropelar pela frente do amarelo. Muito bem jogado, cara. Três ultimates na Crew. Pode não ser agora, XR. A Crew tem uma chance aqui. de tentar estragar um pouquinho essa vitória nesse box da equipe da Hunter Thieves. Os caras não estão conseguindo nem usar as ultimates, mano. A Hunter Thieves não está dando chance, não está dando espaço. E vamos ver agora. Fecharam o caminho ali com a ultimate do Bang na B. E ainda com o alarmo bom ali do boost para ajudar. A Crew não teve opção a não ser rodar para o spike site da A. E agora fica a situação se eles vão limpar o Cryo aí, né? Porque se eles não trobaram ele na B, tem que suspeitar que ele pode estar aí. E a Crew não tentou um roundzinho ali pelo meio, né? Alguma coisa pelo gruto. Até agora nada, né? Nada. Ninguém tentando infiltrar um Lurker de segundo tempo. O Vayu, ó. É ele quem fica cravado agora de Outlaw. O Cryo também de Operator. Os dois jogadores estão nesse bombe. Só que o Vayu acaba não acertando. Teve a chance de pegar essa primeira kill. E agora vem o confinamento de ataque, então, ultimate do Shai. É, eles vão ter que givear. Aí eles vão ser obrigados porque não tem resposta. a não ser que o boost pegue uma kill. Olha o Cryo, cara. E aí o Kessit já foi de ralo. Uma kill importante. Nenhum jogador retido. A Handle Thieves recuou e já vai somando agora pelo céu. Vamos ver. Tem pospeçonhento também por parte da Crew. A batida da Handle Thieves. São freados ali um pouquinho. Eles vão somar no clique. Vai somar no clique. Estão esperando o clique. Já solta o tringuinho. Vem fúria do caçador lá de parte também. Mas entregou a posição, Motita. Asuna, toma de lado. É um 4 contra 3 agora. Puxa, leva o Shai. A vantagem da Handle Thieves. Mas agora ainda tem ultimate para proteção. Meltzer! Três kills do capitão na ultimate para manter a Crew respirando na partida. Olha o Meltzer aí. Se ele não tinha lutado naquele final de primeira metade estava aguardando esse ultimate. Ultimate mais agressivo. Ultimate um pouco mais avançado para a região da base. Justamente para não deixar a equipe da Handle Thieves conseguir um espaço maior de retake. Ficar recluso na região do céu ali da plataforma. Meltzer jogou muito bem. Aí faltou, não sei se aquela história, né? Se tem uma Viper no pit, cara, se você está vindo de cima, o ideal é cair dois jogadores juntos, né? Porque se ela matar 11 e 3. Aí caiu um de cada vez e o Meltzer só agradeceu. E a equipe da Crew mantém vivo o sonho de ainda levar para o over time esse primeiro mapa. Vamos ver se é possível porque gastaram muitas ultimates e o Gryon já está avançado para pegar essa primeira kill. O boost ainda tem confinamento. O E.U. a um ponto de ter a fúria do caçador. Vamos ver se o E.U. lá do outro lado vai buscar a orb ou não ou pode até tentar pegar uma kill. Olha, eles estão quebrando eles estão quebrando a orb para pegar essa orb. Olha aí, o E.U. já bem avançado, o Shai já bem meado. E o E.U. vai recuar e vai morrer. Ah não, o burraço é quem levou o Shai. O que aconteceu? Trocaram a câmera na hora. Ai, X aí. Você é incrível, cara. E está aí 5 contra 3 agora a 100 Thieves. Na vantagem total, o Bang já deu a volta. O Kershid com 21 de vida. Olha o Bang. Segurando o Kershid, mas eliminado na sequência. Já não tem para onde ir a equipe da Crew, né? Completamente cercados. E o E.U. Avançado. O Asuna está junto com ele. E.U. leva os dois. A 100 Thieves vence o seu mapa e sai da frente da série. Está aí, cara. A 100 Thieves, então, garante seu mapa de escolha. Como você bem falou, um time que sofreu um pouquinho, né? O início na primeira metade. A Crew ainda teve boas chances. É, mas a Crew acabou sendo um time de, se a gente pode dizer, de uma metade só, né? Primeira metade defensiva muito bom. Então, chegamos a elogiar que era difícil trabalhar a defesa nesse mapa da S-Box. E aí, quando vira pela segunda metade, meu amigo, a Crew acaba tomando alguns rounds que não poderia. É um round com muita vantagem, vantagem de ultimate, vantagem de jogador. E estamos falando de uma 100 Thieves que, por mais que esteja passando por um momento de inconsistência, é a equipe campeã do primeiro split, cara. É a equipe que foi para o Master de Xangai. Então, você não pode vacilar, você não pode dar bobeira nessa situação. E a Crew deu essa bobeira, a 100 Thieves vence o seu primeiro mapa. É isso, Melão. A Crew vacilando, como sempre, está aí a 100 Thieves garantindo essa vitória. É o Bustio na bancada? Que isso, calma, Bustio. Calma, Bustio. Cara, o Spaka tinha cantado a bola da importância daquele round que a Crew perdeu, né? No 8x7. E depois disso, fizeram só mais um ali quando já estava azedado. Foi o Pistol, o Pistol do Kesley quebrando o Pospistol e acabou, né? Teve um só depois. Um que já estava no 12. E é isso, né? O mais difícil é a Crew fez, que foi fazer muitos pontos na defesa, mas, cara, não encaixou. O que o Cryo... Assim, o mérito do Cryo que estava um absurdo na segunda metade. Assim, jogou bem o primeiro tempo, mas a segunda metade do Cryo foi absurda. Que bom, né? Para ele, porque é um Cryo que está demorando para voltar a aparecer, né? Até nos playoffs, pensando em geral, ele jogou mais de duelista mesmo do que necessariamente de controladores ali que ele fazia. E mesmo assim, não encaixava, não estava aí, não estava numa draga. E agora parece que está recuperando um pouco da confiança. Mas se tem uma 100 Thieves que também joga mais ou menos do mesmo jeito, juntinho, executando e pá, 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 é uma Crew que faz essa icebox desde o bom momento. E eu não acho que o Meltzer também tem mais profundidade tática para poder mudar esse time no meio do pagode igual fez algumas vezes o Klaus, que já também não tinha uma profundidade tática tão grande assim. Então qual que é o jogo da Crew no ataque? Estaca numa ponta, tenta pegar o máximo de espaço, o máximo de terreno de mapa no contato e joga para frente. E aí tenta dar a cara um primeiro ali, tenta colocar o Kesley para quebrar alguém. Então não é nada muito sofisticado, um jogo cheio de mudanças e rotações e tal. E aí a 100 Thieves começou aceitando um pouco mais isso, mas logo depois começou a jogar mais para frente, começou a dar mais a cara. se fosse uma execução mais de primeiro tempo mais cedo, era o restante do time voltando pelo outro lado, dando a volta no mapa, pinçando o time da Crew para que eles não pudessem jogar depois, dominando um pouco mais, se é dominando um pouco mais o meio e obviamente não deixando a equipe da Crew avançar para o fundo do Spike Site, recursando muito bem. a 100 Thieves fez uma defesa bem interessante. Olha esse Cryo, sete primeiros abates, 324 pontos a média de combate, quase 30 cyber-atletas eliminados, uma grande partida, o Asuna também teve, o Asuna teve uma sequência de dois, três rounds ali que ele matou, fez várias multi-kills, teve um impacto gigantesco, então uma boa segunda metade da 100 Thieves para garantir seu mapa de escolha. E a gente fala do Meltzer, que melhorou aí, está no ACS, primeiro ACS da equipe da Crew e vale a pena dizer que pensando num geral, ele melhorou muito, mesmo de novo com esse peso de ser o novo IGL. Ele chega a ser inclusive o segundo melhor do time da Crew em média estatística. O que foi, Meltzer? A Crew ganhou em primeira, em First Kings. Ganhou, ganhou. Uma leve vantagem, mas ganhou. E deve ter sido a primeira metade, porque a segunda metade eu só lembro do Cryo matando, só o Cryo matando, só o Cryo matando, só o Cryo matando. Cara, que absurdo, que absurdo. Que fase, né? Que fase viver a equipe da Crew. Muito próxima de, pela primeira vez na história da organização, não participar de um challenge. Calma, que agora é o mapa dos caras. Próxima? Próxima. Não está lá ainda. Próxima só. Da semântica, da gramática. O cara é professor, sabe, gente? Meu amigo! Oi! Você separou para a gente analisar um round que deu ruim, né? Pelo amor de Deus, o que aconteceu? Cadê produção? Coloca lá só para nós ver primeiro, mas calmou. Vamos dar o play daqui a pouco. Antes disso, a gente vai focar lá no mínimo mapa, porque aconteceu já coisas nesse round. Aqui estamos nos 50 segundos, né? E você pode ver aqui que já foram jogadores eliminados numa 100 Thieves que simplesmente meteu o louco, explotou o cara, agora vamos. O segundo foi tentar tradear, não tradeou também. E aí ficou um 2v4. Nesse momento, esse 2v4 não era para ter sido jogado dessa maneira. Mas preste atenção como que a equipe da 100 Thieves vai redominar esse meio, ficar tranquilo e depois como eles vão progredir e punir o erro da equipe da Crew. Pode dar play agora, por favor, produção? A gente vai ver que o Eiu vai voltar ao spot dele exatamente agora. Ele faz um choque de longe, sabendo que poderia ser esse plant padrão. Houve, sim, o erro do Motita plantando, poderia ter sido outro. Depois rola esse spot, o Eiu sabe que não tem ninguém nessa parte mais de trás do Spike Site. Tem essa trash para pegar o mínimo de informação e o Eiu vai spotar um cara. Quando ele spota, esse cara tenta correr para beitar o Meltzer, que é quebrado pela Eiu. E esse é aqui o que faz tudo acontecer. Porque quando o cara está spotado e ele acaba correndo, você fala, pô, mas então o cara correu, era só ele, não vai ter um outro tão perto assim. Mas não foi o que rolou. Então, estava muito esperto o Eiu, que jogou com uma flecha de choque muito boa, depois um spot para aclinar a região ali mais próxima e outra coisa, né? Oi. O Eiu também esperando o parceiro jogar para poder chegar, né? o Asuna. E aí, houve essa troca. Porque o Asuna estava do outro lado fazendo uma ultimate ali, mais para frente do camarote. Então, beleza. Foi um grande erro da Crew, mas foi legalzinho da R&D. Uma sequência de vacilos da Crew, mas tinha que ter alguém bom ali para aproveitar desses vacilos, né? Então é isso, gente. Bora para o intervalo, que depois nós vamos de Lótus, mapa agora, escolha da Crew. Não sai daí, hein? Não sai daí! Aqui. Vamos lá.